Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Bumba Portuguesa. No encontro de agora, eu quero trazer o significado de alguns adjetivos que você pode encontrar por aí. Bora lá? Primeira coisa é o fofoqueira ou fofoqueiro, né? O que é o fofoqueiro ou a fofoqueira? É aquela pessoa que gosta de saber da vida dos outros, que gosta de se intrometer na vida dos outros, que gosta de ouvir uma conversa aqui de alguém e passar essa conversa adiante, tá? Seria ali o gossip. A fofoca seria gossip em inglês, tá? Mas a gente tem essa noção de querer saber da vida alheia. Quanto mais você sabe da vida alheia, mais a pessoa fica interessada, tá? É claro que existem fofoqueiros que ouvem uma história, contam essa história pra outra pessoa, não guardam segredo. E tem gente que gosta de saber apenas da vida dos outros e não passa essa informação adiante e guarda pra si. Tudo bem? É o fofoqueiro do bem. Perua. Olha, uma mulher perua, o que que é isso, né? É aquela mulher que usa roupas muito extravagantes, colares muito extravagantes, um cabelo, tudo é muito extravagante. Tá? É uma pessoa que usa uma mulher, geralmente uma mulher que utiliza roupas muito extravagantes que chamam muito a atenção, tá? Baladeira. Uma pessoa baladeira é aquela pessoa que gosta muito de ir pra balada, pra festas, tá? Pra eventos sociais aí que tem bebida, música, etc. Uma pessoa baladeira que atualmente tem sido utilizado mais o rolezeira, que é uma pessoa que gosta de sair muito, que gosta de estar sempre fora de casa, com os amigos, no bar, em festas, em qualquer lugar. É uma pessoa rolezeira. E tagarela. Tagarela é aquela pessoa que fala muito, que a gente diz que fala pelos cotovelos. Que é falar pelos cotovelos. É uma pessoa tagarela que não para de falar, que fala, 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 fala. Eu, por exemplo, sou uma pessoa tagarela, confesso. Pessoa antenada. Uma pessoa antenada é aquela pessoa que tá sempre sabendo das novidades do meio digital, tá sempre sabendo das novidades da sua área de profissão, da sua profissão, da sua carreira, ou das notícias no mundo de geopolítica. Uma pessoa que conhece bastante coisa, tá sempre antenada, tá sempre sabendo das novidades. Uma pessoa ligada também, uma pessoa que tem uma atenção aflorada, né? Uma pessoa ligada. Não, eu tô sempre ligado nesse assunto. Quer dizer, uma pessoa que tá sempre prestando atenção em alguma coisa, tá? Coruja. Uma mãe coruja, um pai coruja, um tio coruja, um avô coruja. É aquela pessoa que cuida muito. Eu sou um professor muito coruja, é um exemplo, tá? Porque eu tenho muito cuidado, muito carinho pelos meus alunos. Então, eu sou coruja. Quando é a mãe ou o pai, é por causa do filho, né? O filho, ah, eu sou um pai coruja, faço tudo que meu filho quer, eu presto atenção no meu filho, eu cuido do meu filho, eu amo meu filho, é um pai coruja, tá? Pra essa proteção. Uma pessoa meiga quer dizer que é uma pessoa dócil, amável, uma pessoa carinhosa, uma pessoa ali que vai te dar uma atenção, uma pessoa meiga, carinhosa. Quando a gente diz, nossa, esse cara é uma peça, essa mulher é uma peça. Nossa, esse professor é uma peça. O que quer dizer que é basicamente uma pessoa engraçada, uma pessoa caricata, uma pessoa que tem características peculiares, assim, ou que chama muita atenção, ou que seja muito exuberante também, tá? Então, a gente pode utilizar, nossa, ele é uma peça. Pode ser que ele seja uma pessoa muito engraçada. Nossa, ele é uma peça. Ou uma pessoa bem extravagante também, tá? Se ficaram alguma dúvida desse vocabulário, ou se vocês já ouviram outras palavras e não sabem exatamente o que significa, fala comigo e a gente vai conversando, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!